Então vamos lá, Silvio. Onde você acharia o melhor? Então, essa aqui, verificando... A plotinha aqui, da gema, tá meio verde, sabe? Essa aqui é muito verde. Na ponta, não é muito bom. Tem que ser no meio, no meio do galho, tá vendo? Nem muito cima, nem muito baixo. No meio, tá vendo aqui? Essa aqui já tem uma gema formada. Esse aqui é o ideal. Essa aqui, essa aqui, ó. Gema, pro pessoal entender... É o olho, né? É esse olhinho que aparece embaixo da folha. Tem outro também bom aqui também, né? Aqui embaixo, isso. Depende da espessura do galho, né? Tem que casar o tamanho desse... A grossura do galho com o galho todo do enxerto. É, isso no caso do enxerto verde. Já no inverno... Tanto faz, tanto faz. Pode ser melhor, né? Explica aí pro pessoal o que é o enxerto verde. Tem como? Pode ser você mesmo, velho. Pode falar, meu irmão. Enxerto verde é por causa do que anda o ramo da videira e ainda tá verde. O pessoal falou que é a segunda tentativa. Que não conseguir fazer em julho, faz agora em final de janeiro, fevereiro, né? Aproveita. Se a vez um pegou o enxerto no inverno, essa é outra maneira de fazer, né? Mas não é tão garantido igual no inverno. É, é isso. Tentar mais vai ver. Se não conseguir, né? Tente não... Pode cortar. Esse aí? Ou não. Ficou nervoso. Não, não. Porque esse aqui não dá, né? Porque eu tenho outro ramo aqui, ó. Não serve? Não tem gema. Não tem gema legal. Deixa eu ver. Então pega outro pé, então, embaixo dentro. Essa aqui também. Acho que dá, né? Corta esse maior. O maior. Pode cortar aqui. Pode cortar aqui. Esse aí você pode fazer o que você quiser com ele. Deixa eu só pegar aqui, vai. Vai lá. Por que você tá pegando esse, Silvio? Como o pessoal sempre pergunta. Tem uma gema mais madura, tá vendo? O galho é verde, mas assim, a... A gema mais apontante, sabe? Capaz de pegar. Verde com verde, né? Vou cortar, então. Então nesse caso da poda verde, a ideia é pegar verde, não sim. E escolher bem a gema. No meio do galho, né? No meio do galho. Ó, no meio do galho. Aqui é muito fino, né? É. É. Vai. Tá vendo? A gente tá uma ponta no meio. É, pra ver se ele é bom mesmo. É. Vamos lá. Então você limpa um pouquinho, vamos lá. 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 Esses ali. Vamos ver o tamanho andar. Não está verde. É. É mesmo o tamanho. Não está verde... É. Ele é um especiЛ. Tudo bem mais terra verde. Não está verde. Certificada do fadigar LIPAR. Está bem marronzinho, marronzinho. Ah, mas eu acho que é o reitão dele, Silvia. E aqui? Esse você quer fazer desse? Esse aqui é por... Ixi, só tem que cortar aqui porque tá grosso. Pode cortar assim? Pode. Esse qual que é? É... Mostra o cartel. Mostra o cartel. Aí já corta... Quando você for cortar, então já sobrou um pra mim, então. Eu já vou levar. Será que você vai cortar o... Vou arriscar também lá. Você tem a moscata da Itália? Eu tenho lá. É do Sérgio, né? É. Olha. Ainda assim, tenho a dúvida se vai dar a grosseira, né? Ah, querendo mais grosso... Vamos pegar. Vamos pegar. Então, no caso do verde, você tem que usar o mesmo tamanho, né? É. Não tem aquele negócio de casca com casca. Você quer o paquílico? Eu tenho o paquílico. No caso dele verde, o que você vai dizer de diferença aí? É, verde com verde. Tem que ser a mesma... Mesma espessura, né? Espessura. Aqui não pode ser... Para ver? Você quer a parte mais larga? Tem as duas leituras, né? Na parte mais larga está com nove. Na estreita está com sete. Olha lá. É aqui. Segura aqui. A parte mais estreita... Sete. Tem que dar sete. Sete. Sete pontos ao quadro. Nove e meio. Nove e meio. Então... Provavelmente aqui... Seria mais atentificador. Poxa! 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 Deixa eu ver aqui. Também casou direitinho o tamanho. Fez a cunha, vamos lá. Você tem que esticar bem ela mesmo. E aí Então, o seu nome é MUNDO. Cobriu tudo né? É, só pôr o olho, né? Garantia de pegamento, 100% Para cobrir né? E aí mais uma vez o saquinho para fechar e vai te enchendo uns pouquinho acompanhando né Silvio? É Você fez bastante enxerto aí velho? Não, agora essa parte de enxerto aí é com o Silvio No inverno então nós vamos fazer um monte aí né Silvio Essa aqui você vai levar né? É com certeza Essa aqui que é o... Essa aí é a... Moscatel né? Moscatel italica Itálica né? Você vê a diferença do Moscatel e Moscatel como é que é a folha? É Não é parecido com essa não Tem 3, a outra tem 5 Vamos levar ali na folha só para... Só essa folha aqui velho Mostra aqui É que tem uma grande aqui mas uma móvel mesmo Deixa eu ver a tela aqui Tem? É bem acentuado olha Olha o que você faz aí, quer arrancar? Arrancar né? Arrancar uma com uma Essa... Comprovavelmente... Opa! Então onde que a pessoa vai? Pode ver as diferenças aí? Ela pode sentir mais É pelas pontas né? É... Pela contagem do número de pontas A da direita é uma Itália É... Uma... Nós estamos achando que é a Itália né? Então é 5 pontas a da Itália E essa aqui Ela é Moscatel italica Ela tem 3 pontas Você vê que aqui Não tem ponta Ela é... Ela é... Ela é regular Ela é ferrilhada regular Ela não tem essa entrada aqui Que tem essa daqui ó Essa entrada aqui É bem diferente É que vai ter todo o caminho É a mesma battery Ela é o mesmo Ah... É... Ela é a mesma coisa Não tem nada